Gente, seguindo com o primeiro bloco aqui do programa, Vini, convidaram o Bolsonaro e o Algor para a mesma festa. E aí, hein? Convidaram, Paulo Matias, para o mesmo coquetel lá no Fórum Econômico de Davos. E essa cena foi revelada pelo documentário O Fórum, de um diretor alemão, o Markus Wetter, que foi o primeiro diretor que conseguiu ter acesso a esses bastidores de Davos. O evento ocorreu em janeiro do ano passado. Ele mostrou ali um trechinho de um minuto de uma conversa entre o presidente Jair Bolsonaro com o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, importante nome também, da causa ambiental, um defensor da causa ambiental, o Algor. E o encontro, Paulo Matias, esse diálogo teve algumas saias justas. Primeiro que o Algor já chega dizendo ao Bolsonaro que era muito amigo do Alfredo Sirquiz, ex-parlamentar brasileiro, ex-deputado federal, que inclusive morreu num acidente de carro esse ano. Ele também era um defensor da causa ambiental. E aí, logo de cara, o Bolsonaro já fala que o Sirquiz foi um inimigo dele na época da luta armada. Depois ele emenda dizendo que a história dos militares no Brasil, essa história recente, foi uma história muito mal contada. E depois que o Algor revela também a preocupação dele com a Amazônia, porque é um tema que toca muito profundamente a ele, o presidente Jair Bolsonaro disse que gostaria de explorar as riquezas da Amazônia junto com os Estados Unidos. O Algor meio que não entende o que o Bolsonaro estava querendo falar ali. Vamos ver essa cena na íntegra agora. Sou um grande amigo, bem próximo de Alfredo Sirquiz. Lá atrás fui inimigo do Sirquiz na luta armada. Eu sou o capitão do exemplo. A história recém passada no Brasil dos militares foi muito mal contada. A verdade sempre aparece. Eu lamento trazer essa questão a sua discussão em um pouco assim, formal, mas é algo que me toca profundamente. A Amazônia não pode ser esquecida. Temos muitas riquezas. Eu gostaria muito de explorá-las junto com os Estados Unidos. Nós gostaríamos muito de explorá-las juntas com os Estados Unidos. Eu não sei o que isso significa. Tá aí, Paulo, mas você vê que o Algor, né, ele tentou ainda consertar um pouco a conversa, mas depois que o Bolsonaro falou sobre a Amazônia, ele falou, não entendi muito bem, será que é isso mesmo que ele está falando? Mas acho que era isso mesmo. Enfim, agora depois levantaram também, Paulo, que essa história do Bolsonaro com o Sirquiz é mal contada, porque o Sirquiz acabou sendo exilado em 71 e o Bolsonaro só entrou para o exército em 73. Então não sei se ele acabou confundindo aí também as pessoas. Não, não, mas tem uma ação do Bolsonaro na captura do... Não, não. Como é que chama aquele general que foi morto? General que... Esqueci o nome do general. Que o Bolsonaro participou lá como... É, porque ele era muito novo, né? Tinha apenas 15 anos. Era 69. Mas enfim, você viu que ele estava acompanhado também, né, Paulo, do ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, e também de um tradutor que ajudou um pouquinho aí a intermediar essa conversa com a UAR. Muito bem. Adrilli Jorge, a Amazônia pode ser explorada pelos Estados Unidos? Você tem exatamente 30 segundos. Pode, desde que a Amazônia, os Estados Unidos entrem com a mão de obra de exploração e a gente entre com a oferição dos lucros que seriam advindos à população pobre da Amazônia, que todo mundo quer um naco da Amazônia, mas o solo riquíssimo lá deveria ser canalizado a sua exploração para a população pobre da Amazônia, que tem um dos piores IDHs do mundo, né? O Bolsonaro tem uma grande sabedoria que é a seguinte, admitir a própria ignorância dele em certos assuntos, como economia, segurança pública, ele delegou para o Paulo Guedes, antes para o Sérgio Moro, oxalá ele delegue a sua ignorância a quem entende realmente da exploração do meio ambiente, a exploração da Amazônia, como o nosso querido general Mourão, vice-presidente que está cuidando bem da Amazônia, e não imite o Algor, não se imiscua em assuntos que não entende, como aquele filme horroroso do Algor, cuja metade das previsões sobre aquecimento global não deram certo. Bolsonaro continua ignorante e sábio, delegando aquilo que você não sabe. É inacreditável. Oxalá, João Pinheiro, 30 segundos. Vamos lá, que bom que nem o Adriles mais defende a triste figura do Ricardo Salles, até o Adriles já foi para o Mourão aí, porque o Ricardo Salles realmente tem só devastado a nossa floresta, a nossa Amazônia, o Bolsonaro não entende pior. Ele quer destruir, ele quer explorar no sentido de realmente desmatar, queimar o dia do fogo. E é o que ele falou para o Algor, eu não estou entendendo isso. Dá para você usar sustentavelmente a floresta. Infelizmente, nada do que o Bolsonaro vem fazendo até agora, nada, absolutamente nada do que ele fez até agora, se encaixa nessa concepção, se encaixa na velha concepção de desmatar tudo, botar garimpo e gato.